Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar no patrimônio do padrão Porque nem todos os meninos tão no facó Dentro da mala, contando foto Dentro da sala, pico se morde Porque os cara tão todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, M e D Só liga pra nós que nós pode trazer Matheus Carvalho vai te satisfazer Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar no patrimônio do padrão Porque nem todos os meninos tão no facó Dentro da mala, contando foto Dentro da sala, pico se morde Porque os cara tão todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, M e D Só liga pra nós que nós pode trazer Matheus Carvalho vai te satisfazer Alô, meu irmãozinho Alexandre Araújo O homem é bom Ui, alá, alá Alô, Matheus Gugel Em nome de Hércules Adriel A melhor barbearia do Brasil Música Música